E aí meus amigos, espero que vocês estejam bem Bom, é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo como esse Interagindo com vocês, trocando uma ideia Primeiramente eu quero agradecer a vocês Porque nosso canal chegou a 10 mil inscritos Muito obrigado mesmo Enfim, resolvi fazer esse vídeo aqui Contando um pouco da minha história e tal Como eu comecei a cantar Iron Maiden Como que eu descobri meu timbre Bom, vamos lá Tudo começou mais ou menos por volta lá de 2005 Quando o primo meu deixou aqui um VHS do Rock em Rio Ele tinha gravado, não sei, de alguém E a partir daquilo ali, cara A semente foi plantada Fui 24 horas ouvindo Iron Maiden direto Comecei a pesquisar, comprar camisa e tal Como todo fã de Iron Maiden faz Mas eu ficava tentando cantar as músicas Começava a berrar aqui em casa Cantar alto E eu vi que tinha Que dava pra aproveitar alguma coisa da minha voz Por exemplo, do lado eu chegava cantando as músicas Isso aí é algo que eu não sabia como eu fazia Até hoje eu não sei Porque eu nunca fiz aula antes disso Antes de 2005 Eu nunca tive nenhum contato com música Tudo que eu aprendi até hoje Foi tentando na prática Enfim, tentando ver DVDs, shows do Iron Maiden Ver como que o Bruce fazia cantando ao vivo Como que ele se comportava no palco E aquilo tudo foi me influenciando Um DVD que me mostrou bastante como que o Bruce realmente cantava Tanto é que a galera fala Se o time lembra o Bruce dos anos 90 Foi justamente esse DVD do Dive Dive Live Do Tattooed Midian E eu comecei a ver nesse show Como que o Bruce fazia e tal Daí que eu aprendi a soltar meus agudos Por acaso eu tentei e saiu Foi do nada, entendeu? Foi meio que Foi algo mais ou menos assim, entendeu? Eu soltei a voz Saiu E... Daí por diante Eu comecei a me envolver com bandas Montei minha banda em 2011 Que foi a minha ex-banda A E-Ryzen A gente tava tocando até ano passado Hoje eu tenho a Killer Maiden É... Minha nova banda E... Mais ou menos em 2016 Eu conheci também o Fábio Lima Fábio Lima que foi um cara muito importante Assim, né? É... Na minha vida É... Musical Vamos dizer assim Foi um cara que Me fez melhorar Entendeu? Ele me mostrou Pô, Pia Você pode fazer assim e assim e tal Dá pra aproveitar a sua voz melhor E a partir daí, cara Eu sei que Deu uma melhorada na minha voz E... Me despertou o interesse também De fazer vídeos aqui também Pro canal Eu sei que fiquei um pouquinho parado Mas... Tô tentando agitar aqui o canal, né? Gravando mais covers Eu sei que a galera Tem bastante sugestões aí nos comentários Eu vejo a galera pedindo E tá... Essas sugestões estão no plano Por exemplo Músicas Na fase do Blaze Com a voz do Bruce Isso aí eu vou tentar fazer mais pra frente Músicas em português Isso aí vai ser um desafio Mas enfim É... Eu vejo a galera também pedindo aqui Pra eu mostrar Os exercícios Que eu fiz Que eu faço Antes do show Lembrando que eu não sou assim Profissional da área, né? Eu aprendi Por mim mesmo Eu aprendi na prática Então o que eu posso ensinar pra vocês Não sei se pode ajudar São exercícios básicos Assim Aquecimentos Tipo Essa coisa mais básica é possível Ou Tem um outro exercício também Que eu aprendi Um rapaz lá de São Paulo É... No caso Uma garrafa com água E você solta Sopra, né? Com a voz Fazendo A melodia da música Por exemplo Ou Isso Pra mim Ajuda bastante É algo que Quando eu faço Antes do show Parece que a voz Dá uma limpada Assim Impressionante, cara E deixa a voz Também A garganta Bem Relaxada Pra você cantar Entendeu? Essa semana aí Eu não gravei nenhum vídeo Nem esse ano passado Nem essa, né? Porque Tava com um probleminha Na amígdala Mas Tem Já tem vídeo gravado Pra ser soltado Com outro projeto Com outros amigos meus aí Que Vocês Vocês irão ver Nas próximas semanas Eu acho que vocês vão Gostar bastante Porque Talvez seja algo Que vocês jamais Imaginariam Mas enfim Sem muito suspense Vai ser bacana Vai ser bacana Mas enfim É isso aí Novamente Agradecendo a todos Aí Pelos 10 mil inscritos É Se tiver alguma sugestão Aí Pra Botar nos comentários Pode Logar aí embaixo Que eu tento Tento ajudar vocês De alguma forma Beleza? Valeu galera Up the Isles Estamos Tento